O Corpo de Bombeiros de Rolândia foi acionado na madrugada de domingo por volta das duas da manhã para atender ocorrência no Jardim Santa Mônica, no cruzamento com as ruas Takeo Teixima e General Cardoso Júnior. O acidente envolveu um veículo Fiat Strada cor prata placas ARY1383 de Cambé, conduzido por Rodrigo Jorge Daer Filho e uma moto Honda CG Titan, cor preta, placa AOZ3121, conduzida por Douglas Oliveira Antônio, de 27 anos, que sofreu ferimentos considerados graves. Então, por volta das duas horas da madrugada, fomos chamados então para atender um acidente, Uma caminhonete com uma moto, ali próximo a Takeo Teixima, com a General Cardoso Júnior, onde que tivemos que transportar o motociclista, mas somente com muitas dores, de fato, pelo fato de ele ser arremessado no chão, ficou com muita dor nas costas e fomos, então, transportamos ele em código 1, onde que ele estava consciente, orientado e foi entregue, então, até esse momento, até o hospital. Subtenente Marques afirma que, principalmente no período da madrugada, os motoristas precisam redobrar a atenção. É, realmente, madrugada, a gente sempre suspeita de que essas pessoas não estão somente trabalhando, pode ser que está vindo de algum baile, alguma brincadeira, e sabe-se, né, que nós, seres humanos, realmente vamos tomar um pouquinho e começa a perder um pouco da sensibilidade para dirigir. Então, isso pode até ser que acarrete maiores acidentes numa madrugada. Sabe-se que na madrugada, pensa-se, né, que está sozinho na madrugada, e é o que acontece aí. A moto e esse carro, possivelmente, acreditando que estavam sozinhos nas estradas, vindo a, então, a chocar-se ali naquele local. O Sub, algumas pessoas, por estarem dirigindo durante a madrugada, até mesmo não respeitam a sinalização. É uma situação duvidosa para quem está como motorista, né? É, perfeitamente. Os dois acreditam, na madrugada, os dois ficam acreditando que estão sozinhos, né? É natural do ser humano isso aí. Acredita que está sozinho. Na madrugada, duas horas da madrugada, nós estamos sozinhos. E um pouquinho só de descuido, e acontece os dois pensando que estavam sozinhos, acontece um acidente desse tipo aí. Por isso, atenção em qualquer horário, em qualquer local, né, Sub? É, perfeitamente. Eu acredito até que, na madrugada, deve-se pôr mais atenção, né? Que, além de estar escuro, a pessoa está um tanto sonolenta, e todos acreditando que não tem ninguém, e é nessa hora que acontece um acidente assim. O condutor do veículo não se feriu. O motociclista Douglas Oliveira Antônio foi encaminhado pelo CIAT ao Hospital São Rafael.